Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Ah, mano, na moral, isso é foda, velho. Odeio isso. Ele vai ter uma carta verde, fica vendo? Tá, beleza. Afetado por no switch, em que ele muda absolutamente nada. Fazer isso daqui, que aí eu... Eu forço ali atrás do Gohan. Ah, não trouxe? Tá bom. Porque o Gohan não lhe fica a especial move no cover change, né? Opa! Não, 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 não. Não vai, não. Obrigado. Tá. Eu tenho certeza que ele tem o Arzinha Oxi, mano. Tá. Eu tenho certeza absoluta que ele tem o Arzinha Oxi na mão. Nossa, mas aqui... Aqui ele foi juvenil. Ah, eu vou espirrar. Aqui ele foi juvenil, mano. Porque era só ele ter tirado a minha esquiva, porque ele tinha a... Como é que fala? Ele tinha a meia ability pro Gohan já. Mas tudo bem, né? Beleza, moleque. Então, a gente vai encher o Nick Guard dele de novo, de novo, de novo, de novo. Mas tudo bem, né? Foi quase. A gente quase matou ele. A gente quase matou ele. Tá. Deixa eu fazer isso daqui, que aí, caso ele dê uma carta verde aqui, eu sou imune, né, mano? Não sou besta nem nada. Tá, calma aí. Por favor, deixa eu esquivar perfeitamente. Não. 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 Tá. Ele vai me dar o Arzinha Oxi, não vai? Ai, é foda, mano. É foda. Tá. 947, 997. Beleza. Perdi o meu Godita. Show de bola. Se eu trouxer o Godita amarelo, ele traz o Vedito. Se eu deixar esse Godita, ele mata. Ah, na moral, mano, esse jogo é uma piada, velho. Sério que você fez isso? Tá. De qualquer jeito, agora ele tira a minha esquiva e me mata com o Ultimate, que fica em dano neutro. Olha que incrível. Tá. Beleza. Otário. Não vai, não. Beleza. Ai, não vai, não. Não vai, não. Beleza, moleque bom. Vambora. Sério que ele deixou matar o Gohan? Tá bom. Ele tem carta verde. Ai, ai. O jogador de Vedito é engraçado, viu, velho? Na moral. Ah, na moral, eu ia usar mais esse Blast e ia usar o Special Move. Mas jogador, ele vai matar, não vai? Ah, vai. Beleza, pô. Tamo junto. Eu ainda vou perder essa partida, mano. Que ódio. Tá, beleza. Eu preciso ganhar isso, mano. Por favor. Tá, 971. 941. GG. Acabou. Otário. Ruim. Nossa, mano. Que partida chata, velho. Bora lá, rapaziada. Mais uma partidinha, cara. Encontrei um cara aqui jogando de Omega LF com o Super Vedita e o Godita Super Saiyan 4. Não entendi o time dele, mano. Mas é de fato um dos times já feitos. Tá, agora ele traz o Super Vedita. Isso, vai, amigão. Vai lá. Tenha o seu momento de brilhar. Caramba, mano. Tá. Vou fazer isso daqui porque eu acho que ele tem uma carta verde, não tem? Sabia, mano. Sabia. Ô, irmãozão. Não nasci ontem, não, velho. Nossa, que dano. Não nasci ontem, não, velho. Caramba. Tá, vamos tirar primeiro o Unique Gauge. Ele não vai deixar. Ele não deixou, tá? Deu mesmo, então. Mano, o foda de eu trazer o, por exemplo, o, como é que chama? O Goku God ou o Godita é esse daí, ó. Tá ligado? O Omega, mano. Tá. Ixi, consegui me fundir já, hein. Então, cara, é difícil jogar com o Azul com o cara tendo o Omega, tá ligado? Deixa eu tirar o Indestrutível do Omega, aí o negócio vai ficar louco. Aí tá a porta da Razor, o Shoot Mate, o que quiser, tá ligado? Então, aguentem. Aguentem que eu já vou tirar. Tá, beleza. Ele vai trazer o Godita, não vai? Porque é o Godita Counter esse Special Move? É, sabia. Beleza. Será que ele vai me atacar que nem louco? Ele tem carta verde que eu tô ligado. Aí, ó. O que que deu a tua carta verde? Aí, ó. Ô, meu pai do céu. Mas é um juvenil mesmo, hein, mano? Tá. Usei o negócio na hora certa, velho. Droga, ele não caiu no cicoteco. Agora ele caiu. Toma, filhão. Tamo junto. Ai, caramba, mano. Que droga. Ele vai acertar. Vocês querem apostar? Mas o Godita tá dando um dano legal. Não acertou? Ô, Glória. Será que eu aperto a man já e, sei lá, espero o Godita dele vir fazendo alguma coisa? Tipo, um teco, um blast, sei lá. Ou uma carta verde? Porque ele com certeza tem uma carta verde na mão, né, mano? Não esperem que não, porque é o Godita's Perced in 4, então vocês estão ligados. Tá, ele pulou. Eu vou fazer isso aqui de qualquer jeito, mano. Talvez ele use uma carta verde, um strike, sei lá. Ou só esquiva mesmo. É. Ferrou. Ferrou. Perdi um personagem. Isso se ele não lagar a partida, né, mano? Com todo respeito aí, mas... Tá. Cara, eu vou... Ah, quer ver que agora ele vai apertar a man? Ah, não. Beleza. Mas o cara é chato, viu, mano? Cara, eu tinha apertado o strike primeiro. Esse jogo é engraçado. Aí, ó. Começou já. Começou a perder, é isso que os caras fazem, mano. Mas esse jogo é muito engraçado, velho. Tá. Esse jogo é muito engraçado. Eu apertei o strike primeiro do que... De... Dele ter vindo de teco. Aí, mesmo assim, ele matou meu boneco, velho. Tá. Nossa. A gente perdeu o Godita à toa? Sério? Você não achou que o Godita ia sobreviver a dois strikes do meu Goku God, né? Com certeza ele achou, mas não sobreviveu, não. É. GG. É. Mano, o cara matou meu Godita de graça à toa, tá ligado? Ah, na moral, GG, tá. Que tal a gente teve uma história. Bora lá, rapaziada. Mais uma, mano. Encontrei um cara aqui jogando de Omega, Godita e o Broly, mano. Isso aqui vai ser difícil, tá? Essa partida... Nossa senhora. Que dano absurdo, mano. Essa aqui vai ser difícil. Por causa do Broly, Godita. Vocês estão ligados, né, mano? Tá. Beleza, isso você não contava, né, bonitão? Tá, cara, deixa eu fazer isso daqui. Será que ele traz o... Ah, ele trouxe o G4, beleza. Ah, ele tá com medo, né? Nossa, olha isso. Se deu esse dano no G4, filho, tinha matado o Broly. Não ironicamente, tá? Tinha matado o Broly. Ai, que horror. Ó, quer ver... Ah, bom. Você já ia falar, quer ver ele matar meu Godita? Mas quase matou mesmo, mano. Olha isso. Que coisa retardada, velho. Tá, beleza. Cara, isso é muito idiota, mano. E um personagem dar um dano desse em um Special Move, cara, é ridículo. Ai, ai. Mano, pera aí, cara. Deixa eu jogar. Caramba, velho. É, aí ferrou, mano. É. Tá, beleza. Vou ter que pôr o G4 com o Godita. Ah, mas eu já perdi a Endurecia do G4 com o Godita. Fui burro. Ai, velho. Difícil, tá? Difícil, mano. Difícil, difícil, difícil. Um boneco só vira a partida inteira, mano. Isso é idiotice pra caramba. Beleza, 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 beleza. Muda nada. Tá. Ótimo. É, vou ter que fazer isso daqui, mano. Se lascou. Não que adiante alguma coisa, porque o ômega dele tá vivo ainda, o ômega dele tem o Indestrutível, ele tem o Resin Rush, então não adianta nada, mano. Isso aqui é só pra mostrar que o Godita... Show, mano. Ai, ai. Oh, mano. Por que Deus é assim comigo, velho? Ou você abre mão da ult ou você perde o Godita, cara. Você escolhe. Nossa, ele preferiu... Show. Beleza. Ele não perdeu o Godita. Ixi, amigão, você sabe que... Tipo assim, eu tô com esquiva ainda, né? Você sabe que eu não perdi a minha esquiva fácil assim, né? Tá, beleza, então. Tomou, filhão. Bora, Godita. Cara, eu vou ter que trazer o Godita que se funde, não vai ter jeito, tá ligado? Porque, mano, Indestrutível, vocês estão ligados. Tá, eu vou me fundir já, mano, eu não tô nem aí. Porque quanto mais rápido eu arrumar a minha ability pra eu recuperar a minha esquiva, mais fácil de ganhar dele eu tô, tá ligado? Eu tô mais perto de ganhar dele eu vou ficar. Então, né, vocês estão ligados. Tá, beleza. É, aqui a gente já tá com certeza já tirando o Indestrutível dele, não tem nem o que falar aqui. Beleza, eu vou aceitar. Quer ver que ele vai me dar frente? Vocês querem apostar? Fica vendo. Uh, ele não deu frente, ó. Tenebroso, hein? Eu consegui esquivar, eu consegui esquivar, infelizmente eu vou abrir mão do Godita. Não tem o que fazer, mano. Se eu não abrir mão do Godita azul aqui, filho, eu perco a partida. Agora a minha ideia é o que? É esquivar e apertar a mente, tá ligado? E recuperar a minha esquiva e tentar matar ele. É isso que eu tenho pra fazer, mano. Porque eu acho que ele com certeza vai querer me dar o Arsene Ursh, tá ligado? Ele com certeza vai querer me dar o Arsene Ursh. Tá, beleza. Perdeu à toa. GG. Tchau, tchau. Bora lá, rapaziada. Mais uma partidinha, cara. Encontrei um cara aqui jogando de Tarly, Cacau e Broly, mano. Basicamente, basicamente não, né? Uma saga from the movies, ou sei lá, Powerful Pony. Powerful Pony não é, né, mano? É uma saga from the movies. Uh, eu escutei, hein? Não pense que eu não escutei que eu escutei. Tá, cara, será que ele troca? Vou poupar algum dos dois? Uh, cara, o Cacau é pra Blast, né? O cover change dele é pra Blast, não é? Eu vou fazer mesmo assim, mano. Tá, ele não trocou. Uh, gostou? Gostou? Toma. Tá, cara, será que ele vai trazer o Tarly? Trouxe o Cacau, beleza. E pior que o Goku God... Nossa, mano. Cara, eu não sei por que o Goku God não ganha aqui quando ele entra, tá ligado? Nossa, mano, isso é ridículo, velho. Ué, desistiu? Qual foi, amigão? Você não desistiu não, né, Cacau? Ô, louco, pelo amor de Deus. Fácil assim? Tá, vamos ver se ele desistiu mesmo. Tá, não, ela não desistiu não. Ué. Tá bom, então, obrigado, eu acho, por não ter desistido. Você é um cara sábio. Tá, beleza, recuperamos a nossa esquiva. Vou chamar o Godita, cara. Aqui, boa. Eita, que a gente pegou um especial move, hein, que vai ser... Ah, bom, que eu pensei que eu já ia falar que vai ser destruído pelo Tarly. Mas não foi, não. Tá. Nossa, arriscou deixar o Broly? Eu acho que o Broly tá neutro, hein. Se não tiver... Não sei, mano, não sei. Mas se meu Godita ali tivesse dado um críticozinho, filhão, era dead. Bem que eu podia fazer um vídeo dele com o Bardock, né, mano? Seria legal. Beleza. Fazer isso daqui, porque obviamente ele... É, já imaginei que ele ia trocar pro Tarly. Fazer isso daqui. Tá, eu tenho o Rising Ursh já, mano. Isso é um ponto positivo ou negativo? É positivo, porque ele não tem nenhum personagem tirando o Tarly que aguente o Rising Ursh. É negativo, porque ele tem o Tarly, tá ligado? Mas tudo bem, né, mano? Vamos indo. Tá, se ele trocar pro Kaká ou pro Broly, é Rising Ursh, tá ligado? Porque nenhum dos dois tanca. Então, o problema é o Tarly, mano. O Tarly tanca e o Tarly tá aí, tá ligado? Beleza, moleque. Vambora. Acho que a gente matou alguém, hein, mano? Nossa, mas que jogada, hein, amigão? Não sei se foi a melhor do mundo, não. Perdeu o Broly assim, de graça? Eu acho que tinha opções melhores, hein? Ué? Tá bom. Eu acho que ele queria usar Blast Armor, tá ligado? Ou, sei lá, da Rising Ursh, não sei. Alguma coisa ele queria, mano. Mas, o importante é que a gente já tirou o comeback do Tarly. Então, agora, nenhum dos três, nenhum dos dois que tá vivo, tanca um Rising Ursh. Ué. Cara, eu tenho certeza que ele tá só esperando eu dar um tackle nele pra ele dar o Rising Ursh em mim, tá ligado? Mas eu não vou fazer isso, amigo. Se você tá esperando isso, você vai se lascar, porque eu não vou fazer isso. Beleza. Sate. É isso aí. Ah, na moral, velho. Ah, volta, Goku God, volta, Goku God, volta, Goku God. Beleza, eu vou conseguir salvar o Godita. Glória a Deus. Glória a Deus. Acho que eu consigo, né? Eu acho que o Tarly não tem tudo isso pra matar o meu Goku God, não, hein, mano? Tipo, a força dele não mata o meu Goku God, mano. Tá, o Cacau também não. Duvido. Tá, especial move, pior que o especial move do Cacau dói, viu? Hum, dói. Será que ele lembra que eu pego uma carta verde aqui? Pelo jeito, não. Tá. Beleza. Sem problema, gastou o Rising Ursh no meu personagem com Endurance? Não vou reclamar nem um pouco. Não vou reclamar nem um pouquinho, mano. E eu ainda acertei, ainda. Nossa. Beleza, amigão. Vamos, tamo junto, Cacau. Obrigado, viu? Será que eu trago o Tarly aí? Nossa, mas aí tem que ser muito estúpido, né, mano? Nossa, mas aí... Claro, me perdoem, né? Mas o cara tem que ser muito burro pra tirar o Cacau e trazer o Tarly sabendo que eu tenho o Rising Ursh no pente ainda, tá ligado? Nossa, aqui ele cavou a própria cova, mano. Não tinha nem o que ele fazer, tá ligado? O Tarly ainda tinha chance, mas, mano... Enfim, né, cara? Tá, eu ainda tenho Ultimate do Gordita e o Cacau vivo. Então, basicamente, a gente já ganhou. Vocês estão ligados, né? Uh, que perigo. Cuidado com ele, hein? Cuidado com ele. GG. Só não sei se o Cacau morre, mano, porque ele tira muito buff, né? Vamos ver. Gordita? Vai ser forte? GG. Bora lá, rapaziada. Mais um minho aqui, cara. Encontrei um cara que... Ah, vai se ferrar na mesma hora, mano. Encontrei um cara aqui jogando de Goku, Daima, Gordita e Broly, mano. Tá, beleza. Então, cara, eu viajei ali, mano, porque eu usei o Blast na hora que ele me deu... Eu usei a carta verde na hora que ele me deu... Mas aí é foda também, hein, mano? É, eu vou perder pro Goku, Daima. É sério? É sério. Ai, que encheção de saco, mano. Tá, vai. Chato. Beleza. Tá bom. Ai, cara. Será que ele vai trazer o brulho ou ele vai deixar o Gordita tomar isso daqui? Se o Gordita tomar isso aqui, vai machucar, tá? Eu avisei. Eu avisei que machucaria. Tomou porque quis. Tá. Tomou porque quis, mano. Nessa partida eu vou tentar nem... Esse pau nem usa o Gordita, tá ligado? Porque, mano, ele tomou porque ele quis isso daí. Eu avisei pra ele. Tudo bem que ele não tá me ouvindo, mas eu avisei, tá ligado? Ah, droga. Que bosta. Vai lá. Traz o brulho, esquiva e... Beleza. Ele fez isso mesmo, né? Feio. Ah, tá. Ele trouxe o brulho, mas ele não esquivou. Ele vai acertar, né, mano? Ai, que droga, cara. Mas tudo bem. Nossa senhora, eu tô quase perdendo. Beleza. Beleza. GG, matamos o brulho também. É, amigão, só falta o Kukudaima. Quais as chances desse cara ganhar essa partida, mano? Com o Kukudaima. Comigo tendo o Endurance do Goku God. Fusão do Godita. É, ele tem esquiva perfeita. Se ele tem esquiva perfeita, ele tem tudo, né, mano? Porque é um deus. O cara é o deus da esquiva perfeita. É, mas o Godita não vai ter... Não vai ter culhão pra matar o Kukudaima, tá ligado? Não porque o Godita é ruim, mas é porque o Kukudaima é bom, tá ligado? Tá, GG, mano. Tamo junto. Valeu pela partida. Bora lá, rapaziada. Se pá, última partidinha, mano. Encontrei um cara aqui jogando de Majin Bu Saga, mano. E ele jogou bem. Ai. Pelo menos isso não me mata, porque ele não tá com a Unique Gauss de ofensiva, né? Então, cara, encontrei um cara jogando de Majin Bu Saga com o Gohan, o Vegito e o Kid Buu, cara. Vamos ver o que a gente vai conseguir fazer aqui. Eu vou trazer o Godita... Ah, o Godita amarelo já. Nossa, que dano. Caramba. Isso é corajoso, hein, amigo? Ô, louco. Corajoso, mano, de deixar o Gohan ali e arriscar perder a... Como é que fala? Arriscar perder a Endurance dele, mano. Caramba. Haja coragem, irmão. Haja coragem. Cara, eu vou ficar... Eu vou seguir com eles aqui por enquanto. Tá. Não entendi. Eu dei single tap nele, tirei a esquiva e ele continuou pulando. Pra quê, mano? Não entendi nada. Tá, matamos o Vegito. Mas, cara, ele pode trazer o Gohan. Ele pode virar esquio muito fácil. Ele pode trazer o Gohan, apertar a main, matar meu Godita. Meu Goku God, no caso. E depois ele pode dar um special move, matar meu Godita. É, mano. O Gohan é o personagem pra virar a partida, tá ligado? O Gohan, ele é feito pra isso, mano. Pra virar as partidas. Tá ligado? Tá. Traz o Kid Buu aí. Caramba. O Gohan tá tomando um daninho legal pro Godita aqui, hein, mano? Ó, ficou até com medo. Ficou até com medo. Tô ligado. Ó o lag. Ah, olha esse lag, mano. O lag fez eu... O lag fez eu... Eu vou cancelar o Blast, velho. E dei até o Over Tap. Ah, para, mano. Ah, na moral, mano. Que lag safado, velho. Que ódio. Tá. Deixa eu chamar aqui. Boa. Tá. É, mano. Nossa Senhora. É porque, tipo assim, você vai pra frente, né? Por causa do... Do... Do side step, side step e tal. Aí dá lag, mano. Você vai pra frente duas vezes. Aí é foda, velho. Tá. Tiramos a Enduracy daqui de bucha? Tiramos a Enduracy, pelo menos. Ai, velho. Que ódio desse jogo, mano. Se não fosse por lag, cara. Ai, que ódio. A gente já tinha matado o Kid Buu, velho. Tá. Hum... Ferrou. Que Resilher? Será? Nossa, que dano. Tá. Destruímos o Kartas. Será que ele vai chamar o Gohan? Tá. É, vou ter que abrir mão do Godita, mano. Vou ter que... Uh! Que belezinha! Nossa. Aí eu gostei, hein? Aí foi chique. Tá, cara. Nossa. Nossa. Que dano absurdo desse Gohan, mano. Mas aí eu gostei, tá? Aí o Godita tá fazendo bem, mano. Beleza? Traz o Kid Buu, hein? Não trouxe, né? Perdeu o Gohan. Beleza. GG. Acabou. É isso. Que? 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 Tchau, tchau, tchau!